Música Aquilo que São Paulo reflete pra nós E que nós hoje, de modo bem especial, rezamos por vocês Alcançarem o bem mais alto, mais precioso E o bem mais precioso é o amor Música 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 O amor é aquele sentimento também capaz de abrir-nos um ao outro. É aquilo que tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Deus o chamou para construir, vivendo aquela atitude de fé, capaz de colocar acima de tudo o amor. Deus o chamou para construir, vivendo aquela atitude de fé, capaz de colocar acima de tudo o amor. Deus o chamou para construir, vivendo aquela atitude de fé.